A mulher estava nesse carro que descia a PR-483 na região conhecida como Bica d'Água, na saída de Francisco Beltrão, sentido Ampere. Perto das seis e meia da manhã desta sexta-feira, ela perdeu o controle da direção e bateu no caminhão que subia no sentido contrário. A motorista sofreu ferimentos e foi atendida por uma equipe dos socorristas, mas dispensou o encaminhamento ao hospital.